Tá piscando, tá gravando, salve, salve, ai cacete, bom dia, bom dia, firmeza total, dor na perna da porra, mano, ah, finalmente a garagem vai sair, a garagem não, a cobertura, é, é, mano, barato aqui é louco, filhão, aí ó, Acabamos aí o todo ali, fechamos tudo, abrimos mais uma área, vamos pra uma televisão de 60 ali embaixo, é, conforto no ar, filhão, então é isso aí, salve gatinha, salve rapaziada, tá piscando, tá gravando um ótimo dia para todos, dia de realizações, conquistas, vitórias, alegrias, tamo junto, É isso aí, mano, tá frio, hein, devia ter saído com agasalho, ai caralho Nossa, dor na perna tá foda, hein, tio Ah, será que essa virada de tempo, é, acho que uns dois anos atrás já aconteceu isso Isso aí precisamos dar Tirar o capaço Bom dia Bom dia Salve o sol Bom dia Caralho, eu fui virar o capacete É foda Caralho, que dia lindo Que vai nascer, hein, mano Quer dizer, que nasceu, né Agora sim Vamos Caralho Ah, é isso aí, meus queridos e minhas queridas Um ótimo dia para todos Ali sempre tem uma lanterna quebrada É panca Hypermarkets Então é isso aí Vamos que vamos para mais um dia Hoje é terça-feira, amanhã é feriado Estaremos funcionando Caralho, estamos no meio do ano já, hein É, 20 de abril hoje Que que é isso, hein, mano É, 20 de abril hoje Frio, hein, mano Frio, frio, frio Mas também, olha que o sol estourava E se dá aquele jeito Obrigado a todos vocês que seguem na minha companhia Obrigado, obrigado É nóis, tamo junto Radar nunca mais Com a graça de Deus Flores no parque Ó o corcelzão Tô numa rifa aí no corcel Começamos a mexer na XJ hoje Ontem, né, tiramos o motor Colocamos na bancada Se Deus quiser a traia tá pronta Deu trabalho essa traia Fui, filhão Mas também Vai ficar daquele jeito Pra ter certeza Fui, filhão Fui, filhão Fui, filhão Fui, filhão Fui 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 Tchau. Tchau. Cara, o sol na lata é foda, né gente? Todo mundo entrando... Desse jeito então, que a banda toca, mano. Ai, cara, pensei que ia sair duro pra direita. Ai não, né mano, ai fodeu. Ai, caralho. Os caras da bike... Todo mundo home office. Tchau. 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 Meu Deus, os caras tão andando, cacete. Tchau. 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 Tchau.